Dia 5 de outubro em São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul. Quinto leilão integração angos e brangos. Uma oferta especial com material genético diferenciado. 80 reprodutores angos e brangos. Animais aptos para coleta de sêmen. Touros para repasse em plantel. Touros adaptados, rústicos. Produtores de terneiros pesados. 550 fêmeas de genética superior oriundas de embriões importados dos Estados Unidos e da Argentina. Matrizes doadoras e ventres selecionados. E mais de 250 novilhos angos e brangos especialmente selecionados para você. Animais avaliados no Promebo e Natura. Prontos para produção e com excelentes índices. Revisões dos animais na parte da manhã, ao meio-dia almoço. E a partir das 14 horas, início do leilão direto do Parque do Sindicato Rural. Cabanhas vendedoras. Cadastros para compra junto à leiloeira BC Remates Limitada. Suporte técnico e comercial. Acessoria Agropecuária. Transmissão Canal Rural.